Notícia de última hora, em primeira mão aqui no canal Guga Tube. Agradecimento a página FBI Levi Rony, que me passou todos os detalhes. Vamos falar hoje do restaurante Level 29, que até pouco tempo atrás estava fechado, atendendo apenas por delivery. Mas temos uma excelente notícia, vem conferir comigo no vídeo de hoje. Tudo bem, tudo bem. Eu amo o Brasil. Obrigado, muito obrigado. Obrigado. Olá, meus amores. Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Guga Tube, que tem o melhor conteúdo todo o tempo. Hoje, vamos falar dessa notícia de última hora. O restaurante do William Levi foi reaberto, abriu as portas novamente, mesmo durante essa pandemia do coronavírus. Mas, podemos pensar no lado positivo dessa história, que o William Levi com certeza não está sendo mais tão afetado por essa situação. Porque recentemente, já saiu a notícia até aqui no canal, inclusive, falando que o William Levi foi afetado pelo novo coronavírus, devido às novas normas dos Estados Unidos, aonde o comércio deveria ser fechado e atender apenas por delivery. Mas, creio, que essa estratégia não foi muito boa para seus negócios. Pois, delivery é uma coisa que não era tão barato, aonde o cliente só poderia fazer uma compra por delivery, se fosse por um pedido maior que 50 dólares, que está equivalendo mais ou menos a 270 reais. Então, a pessoa só poderia fazer um pedido maior que 270 reais. O restaurante do Levi foi inaugurado em dezembro, em Pembronk Pines, em Miami. Mas, com o surto do Covid-19, ele foi obrigado a fechar o estabelecimento, já que, com a quarentena, os restaurantes só possuem autorização para funcionar fazendo entregas a domicílio. Mas, nessa sexta-feira, dia 22 de maio, todos os levináticos foram surpreendidos com a postagem na página oficial LevelTenderLine, do restaurante do Galã no Instagram, aonde postaram o vídeo, Frank Sinatra Cubano, E, também, a página escreveu na publicação Estamos abertos! E, podemos reparar ali que os clientes e alguns convidados estavam com máscara, somente o cantor que não estava. Mas, como o cantor estava a uma certa distância do povo, não tinha problema. O mundo inteiro está se adaptando a esse novo coronavírus. Muita gente foi afetada, né? Inclusive, o William Levy com seu restaurante. Que, com certeza, havia poucos pedidos. E, como, atualmente, alguns governos de alguns países estão autorizando a abertura do comércio, seguindo algumas restrições, o William Levy abriu seu restaurante também. E, com certeza, vai voltar a ser o sucesso que sempre foi. Com música ao vivo, como ele sempre falou. Que o sonho dele era ir em um restaurante que tivesse uma janta, e logo após um baile. Mas, em vários restaurantes que ele foi, dava 11 horas e já estavam fechando. Por isso, ele abriu, realizou o sonho dele e conseguiu inaugurar o Level 29. Onde servem a janta a partir das 8 da noite. E, às 11, começa a festa. Mas e você, gostou de saber essa notícia? Comenta sua opinião abaixo. Com certeza, uma notícia tão boa no meio dessa pandemia, né? Eu fico tão feliz que o William Levy conseguiu reabrir seu restaurante. Claro, seguindo algumas restrições. Mas, com certeza, vai conseguir recuperar o tempo perdido. E o público já não perdeu tempo. Já foram lá mesmo de máscara, mas já estavam lá curtindo Frank Sinatra Cubano. Deixe seu comentário. Não esquece do like, clica no gostei e vai nos fortalecer pra caramba. Inscreva-se, compartilhe para seus amigos. Obrigado por tudo e volte sempre. Lembrando que essa notícia é do canal Gugatube juntamente com a página oficial no Instagram FBI Levy Rony. Siga a página, o link está na descrição.